O que é isso? O rapaz ali tava tirando foto escondida do senhor. De mim? É golpista essa porra? Pior que isso, é jovem. É jovem. Desses que tem TikTok, que pinta a unha de preto, que usa meia de Bob Esponja. Esses vagabundos aí. Esses meninos te chamam a cigarra eletrônico de vape. Isso, isso, isso. Tá dando isso aqui agora? Esse aí tava tirando foto escondida do senhor aqui, bebendo sozinho e já ia postar foto do senhor com aquelas legendas Paz ou Solidão no Instagram, sabe? É, jovem é complicado mesmo. Essa pessoa não pode tomar uma cerveja sozinha. Nem só isso, se o senhor estivesse dando uma marmita aí pro morador de rua, ele já ia postar foto do senhor com a legenda É sobre isso, sabe? Você não pode deixar isso. A gente já tentou, mas tá um perigo aqui na frente. O senhor não ande aqui perto de duas da manhã que o jovem gosta da madrugada. É cheiro de brigadeiro de maconha, é corote de baumilha... Por que a gente paga imposto pra que isso? A gente tem que falar com a prefeitura, pô. Chamou uma insetizã, sei lá. A gente já tentou afastar, já cortou o wi-fi da casa, não tem mais. Atrai. Tirou o espelho do banheiro, porque jovem gosta de um espelho, né? E tinha uma mureta ali atrás com um negócio de grafite, né? Que eles chamam de grafite, que tinha as asas. Aí o jovem tira muita foto. A gente apagou a porra do negócio da asa. Mas continua vindo jovem aí. Caralho. Aqui, ó. Dá licença. Outro jovem aqui, ó. O que você tá escrevendo aí no guardanapo aí, jovem? É... Ver a cidade. Ver a cidade. Amor é estado de graça. E com amor não se paga. É um jovem poeta, né? O que você tá fazendo aqui que não tá numa Chili Beans? Vendendo coisas. Sai daqui, jovem! Sai daqui, jovem! O que é isso? Olha... É vacamente, viu? Um negócio eu não aguento. Como diria meu avô. Jovem bom é jovem trancado no quarto. Ih, rapaz, também não é assim, né? Pelo amor, vamos generalizar também. Tem jovens que dá pra conviver. O senhor, com todo respeito, tenho 25 anos de profissão. Pombo é o rato com asa. Jovem é o pombo com bluetooth. O último jovem bom que apareceu aí foi aquele André Marques, lembra? Que fazia o mocotó lá da malhação? Aquilo que era um jovem de respeito, que era um jovem gordo, um jovem que pede benção, um jovem que sai do banho e passa um talco na virilha. É, cara, mas tem que ter um pouco de empatia também. É porque você não sabe de onde eles vêm, o background que eles têm, essa sociedade completamente descabida, sem emprego, crescendo numa pandemia. Não? O senhor jovensista, o senhor? Eu? Não, não. Tá cheio de jovem aí. Leva o jovem pra sua casa aí, pra tomar banho de 50 minutos em casa. Leva o jovem pegar a caixa de som e ficar ouvindo o Micheck. Micheck, já ouviu Micheck? Fica ouvindo Micheck aí. Pega o jovem... Caralho, o que é isso? A armadilha que a gente botou pra jovem lá. A gente bota uma napucazinha, bota uma pochete, uma kombucha e um boné do Barba. Eu vou ali limpar, que ele já deve estar se cagando todo o jovem. Me capturaram. Traz um Air Jordan pra mim, rapaz. Eu quero jogar GTA roleplay. Alguém traz um notebook pra eu streamar, que tá na hora da minha live? Cigarrinho black, alguém? Uma blusa longline com shortinho em perereca. Alguém faz uma tatuagem irônica na minha nuca? Tira uma fotinha minha e bota a legenda aí. Capturaram o pai. Tchau! Tchau! Tchau!